O nosso amor é nazifascista O nosso amor é medieval É como uma pedra em vidro de catedral Ontem à noite eu tive um sonho exótico Nós dois por aí, trazendo sexo ótico Eu fico sozinho Eu vejo minha ganha Fui estranho no ninho Ninguém estranha O nosso amor é uma boprinha Eu escrevo teu nome numa sopa de letrinhas Eu fico sonhando em ser astronauta Eu olho pra lua, eu sinto a tua falta O nosso amor é foscoberto Eu quero que você se aqueça nesse inverno Eu tenho um dado aéreo Tanto minhas do ataque Fim de noite, fim do mundo Lá, fuga do conhado Eu fico sozinho Eu vejo minha ganha Fui estranho no ninho Ninguém estranha Fui estranho no ninho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.